A reunião pré-sinodal diocesana do Sínodo 2021 a 2023 reuniu nos dias 3 e 4 de junho agentes pastorais e equipes de escuta sinodal das paróquias de toda a Diocese de Castanhal para aprovação da síntese geral diocesana. Estou participando aqui no cenóbio do Conselho Pastoral Diocesano. Então é com muito empenho que estamos aqui reunidos para a aprovação das sínteses que foram discutidas nas paróquias e na paróquia que eu estou também, na paróquia do nosso livramento. Escutando o nosso bispo, a gente tem uma igreja em saída, uma igreja que trabalha em missão. Isso é de grande importância para cada um de nós leigos, para toda a igreja. E assim vivenciar um bom sínodo no ano de 2023. Participo desde o primeiro, na Assembleia. Então foi muito produtivo. Podemos aprender muito com isso. E a gente vai sair daqui não como a gente entrou. Sempre eu digo isso. Vai sair com uma nova forma de ser igreja. De fazer igreja e levar o que aprendemos aqui para os que ficaram. Isso foi muito importante. O caminho pré-sinodal teve início em toda a diocese com a abertura oficial do processo de escuta em 2021, durante a celebração da Romaria de Castanhal. Quando o tema Maria de Nazaré ensina-nos a caminhar juntos, foi convite à preparação do sínodo 2023. Comunhão, participação e missão. Este encontro é de grande importância porque ele se insere, insere a nossa diocese como um todo, dentro do processo sinodal que é conclamado pelo Papa Francisco, que está no curso entre 2021 e 2023. Na tarde, na noite de ontem, nós tivemos reuniões em pequenos grupos, em pequenos círculos, que se dedicaram a analisar, fazer a leitura e aperfeiçoar a síntese que foi elaborada a partir das contribuições da paróquia. Então, mais do que elaborar um conteúdo, um novo texto, um novo documento a ser proposto, a nossa Igreja Diocesana dá sua contribuição para o sínodo e também absorve deste método, absorve essa nova visão sinodal que o Papa Francisco e também toda a Igreja está propondo, que é centralizada na escuta, na capacidade de falar autenticamente e de ouvir com verdadeira abertura. O nosso bispo e também, principalmente o Papa, tem proposto muito isso como uma chave para a nossa pastoral nos dias de hoje. O encontro foi marcado pela leitura da síntese geral de Diocesana, os pequenos grupos de trabalho chamados Círculo Menor, que possuíam uma tarefa delicada de análise, fazendo, se necessário, modificações no texto. Ao final do encontro, houve a apresentação do documento, revisado e finalizado com a contribuição de todos os participantes, e na colaboração do Diácono Eleonor Piedade e Vitor Paiva, foi aprovado democraticamente em plenária. A paróquia é o lugar onde se vive a comunhão mais intensa, a relação de cinco missionários de serviço. E a diocese é feita pela comunhão das paróquias. Logo, aqui está a vida da igreja local, da igreja de Diocesana. O que é que nós queremos nesta escuta? Vermos juntos os passos que devemos dar para a renovação da conversão pastoral-missionária, para impregnar de sinodalidade todos os instrumentos de comunhão que nós temos na vida da igreja, e para redescobrir que juntos escutamos o mesmo Espírito que fala a nós, que trabalhamos nesta igreja particular para a evangelização. É graça de Deus assentada em conjunto para vermos de maneira fraternal, sinodal, o caminho que devemos realizar. Ser igreja é ser síndrome. Eu vou, eu vou participar, batizado eu sou, fora não dá, não dá pra ficar. Batizado eu sou, fora não dá, não dá pra ficar.